Colegas, informo com muita satisfação que a MP1058, que recria o Ministério do Trabalho e Previdência, foi aprovada no Senado Federal. E o mais importante é que o Sinait conseguiu avançar num pleito antigo e garantiu a aprovação do dispositivo que cria o domicílio eletrônico trabalhista. A versão do texto que vai agora para a sanção presidencial é a mesma que foi aprovada na Câmara no último dia 17 e que contempla as emendas apresentadas pelo Sinait. Antes da votação, tivemos que enfrentar uma última batalha contra a emenda apresentada pela senadora Rose de Freitas, que estabelecia a retirada do dispositivo que criava o domicílio eletrônico trabalhista. E por isso, desde que soubemos da emenda, articulamos intensamente com parlamentares e intensificamos o trabalho de convencimento sobre a importância da criação do domicílio. Vencemos. Pouco antes da votação e aprovação da matéria, estivemos reunidos com assessores da senadora e apresentamos todos os argumentos em defesa da manutenção do domicílio. E ao encerrarmos a reunião, fomos informados que a senadora tinha decidido retirar a emenda. Agora, amigos, vamos lutar para que o domicílio eletrônico trabalhista seja sancionado pelo presidente da República. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.